Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã, pouco a pouco nós vamos trabalhando os assuntos ligados à quaresma mas também continuamos progressivamente a nossa catequese a respeito da Santa Missa iluminados por uma série de formação e formações que o Papa Francisco fez a respeito da Missa e o faço a pedido de tantas pessoas que me pediram que explicasse pouco a pouco as partes da Missa você vai à Missa durante esse período da quaresma e percebe que não se reza ou se canta o Glória nós vamos cantar o Glória no dia 19 de Março, que é dia de São José e no dia 25 de Março, que é a Anunciação do Senhor fora disso, durante a quaresma não se reza ou se canta o Glória porque é um tempo de penitência a expressão que está lá no Evangelho que se tornou o início desse grande hino Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados é o canto dos anjos quando nasceu nosso Senhor o canto do Glória, ele começou a ser utilizado nas missas de Natal depois começou a ser usado também nas primeiras missas dos sacerdotes e pouco a pouco ele foi espalhado para as missas dos domingos das festas e das solenidades quando nós aprendemos pouco a pouco o valor da missa sabemos que o ato penitencial nos ajuda a despojar o nosso coração das presunções e apresentar-nos a Deus como realmente somos conscientes de sermos pecadores na certeza de sermos perdoados e amados por Deus precisamente do encontro entre a miséria humana e a misericórdia divina adquire vida a gratidão expressa no Glória um hino antiquíssimo e venerável com o qual a igreja é congregada no Espírito Santo glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro Divino que é Jesus Cristo verbo de Deus encarnado o início deste hino, Glória a Deus nas alturas retoma o cântico dos anjos no nascimento de Jesus em Belém anúncio jubiloso do abraço entre o céu e a terra este clanto nos inclui também nós reunidos em oração Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados na Santa Missa após o Glória ou como acontece na quaresma na ausência do Glória a oração adquire uma forma particular na prece chamada coleta para coletar, ajuntar as intenções que estão no coração dos fiéis e ali se mostra o caráter próprio da celebração que varia de acordo com os dias e com os tempos do ano o sacerdote diz oremos convidando o povo a se recolher no momento de silêncio tomar consciência de que estamos na presença de Deus e fazer brotar do coração as intenções pessoais com as quais participa da Santa Missa o sacerdote diz oremos depois há um momento de silêncio e cada um pensa naquilo que precisa pedir na oração o silêncio não se reduz à ausência de palavras mas é predispornos a ouvir outras vozes a voz do nosso coração e sobretudo a voz do Espírito Santo na liturgia a natureza do silêncio sagrado depende do momento em que se realiza durante o ato penitencial e após o convite à oração ajuda o recolhimento depois da leitura ou da humilhia é uma exortação a meditar brevemente sobre o que se ouviu após a comunhão favorece a prece interior de louvor e de súplica portanto, antes da oração inicial o silêncio ajuda a recolher-nos em nós mesmos e a pensar por que estamos ali eis então a importância de ouvir o nosso espírito para abri-lo depois ao Senhor talvez tenhamos vivido dias de cansaço de alegria, de dor queremos dizer isso ao Senhor invocar a sua ajuda pedir que seja próximo de nós nós temos familiares e amigos doentes ou que atravessam provações difíceis desejamos confiar a Deus o destino da igreja e do mundo é para isso que serve o breve silêncio antes de o sacerdote recolhendo as intenções de cada um recitar em voz alta a Deus em nome de todos a oração comum que conclui os ritos de introdução ou os ritos iniciais da missa realizando precisamente o recolhimento, a coleta das intenções individuais na ocasião em que falou sobre isso o Papa dizia recomendo insistentemente aos sacerdotes que observem este momento de silêncio se não se apressem oremos e que se façam silêncio recomendo isso aos presbíteros diz o Papa sem este silêncio corremos o risco de descuidar do recolhimento da alma o sacerdote recita esta súplica esta oração da coleta de braços abertos é a atitude do orante assumida pelos cristãos desde os primeiros séculos como testemunho a frescos nas catacumbas romanas para que esse gesto de braços abertos? para imitar Cristo de braços abertos no madeiro da cruz ali Cristo é o orante e ao mesmo tempo ele é a oração no Cristo crucificado reconhecemos o sacerdote verdadeiro que oferece a Deus o culto que ele é agradável ou seja a obediência filial no rito romano as orações são concisas mas ricas de significado podem fazer muitas meditações bonitas sobre essas preces muito belas você que escuta a oração na missa ou quem sabe pega liturgia diária ou um folheto volte a meditar os textos até fora da missa isso pode ajudar-nos a aprender como dirigir-nos a Deus o que pedir que palavras usar possa a liturgia tornar-se para todos nós uma verdadeira escola de oração há pouco mais de um mês a comissão episcopal de tradução dos textos litúrgicos da qual eu faço parte nós terminamos a nova tradução do missal romano posso dizer-lhes que durante todos estes anos em que trabalhamos com os textos latinos das orações para fazer uma nova tradução para o português além de ser um exercício de passar da língua latina para o português foi uma escola de oração posso dar este testemunho a todos porque ali nós entendemos o valor de cada uma das orações a importância de que elas fossem bem traduzidas para estimular as pessoas a oração daí a recomendação que nós aproveitemos e que os padres ao celebrar a Santa Missa que valorizem efetivamente estes textos da igreja que são tão importantes tão concisos e ao mesmo tempo tão profundos caríssimo irmão caríssima irmã fique conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã durante esta semana nós temos aqui em Belém lá no Tabor em Quaraci a segunda turma de retiro dos sacerdotes do Antônio Duarte que é bispo auxiliar do Rio de Janeiro prega o retiro para os padres nós bispos também estamos juntos participando deste retiro e é tão importante que nós sejamos também acompanhados por vocês certamente algumas paróquias das quais os seus sacerdotes estão neste retiro não terão as celebrações nos horários comuns outras tem dois padres então eles se alternam para participar do retiro mas eu quero contar com as orações de vocês pedindo que o Espírito Santo nos conduza desses dias terça, quarta e quinta-feira no retiro que os sacerdotes nos fazem e agora as perguntas que as pessoas nos enviaram Marta Campeiro de Belém Dom Alberto quais são os sinais da vinda de Cristo eu gosto sempre de recordar uma expressão de São Paulo quando Deus for tudo em todos muita gente fica esperando que o fim do mundo aconteça que nosso Senhor volte então ficam pensando vai aparecer um fogo no céu eu gostaria de pensar que Jesus Cristo morreu ressuscitou e começou o tempo novo o tempo da sua presença até a sua volta no final dos tempos e ele disse que essa data ninguém sabe é coisa que está no segredo do Pai eu prefiro fazer assim viver o dia de hoje como se fosse o primeiro o único e o último sinais da vinda de Cristo a sua promessa de que um dia voltará sinais da vinda do Cristo a presença dele no meio de nós a esperança da igreja que continua a dizer vinde Senhor Jesus no entanto nós não podemos proclamar ele vai chegar agora como aconteceu na virada do milênio muita gente anunciava que ia terminar o mundo e as coisas continuaram eu penso que tem muita água para passar debaixo da ponte antes da volta do Senhor até lá nós procuramos viver bem a nossa vida cristã e procuramos dizer vinde Senhor Jesus Nilza Bastos de Capanema me pergunta por que alguns grupos religiosos atacam a postura do Papa Francisco eu não sei se houve algum Papa que tenha sido aceito por 100% da população religiosos ou não pensemos um grande Papa do nosso tempo 26 anos de pontificado João Paulo II primeiro momento muito empolgamento com ele depois ele sofreu muitas críticas perseguições incompreensões dentro da igreja fora da igreja pensemos em Bento XVI que veio nos ajudar a dar as razões da nossa fé como ele também sofreu incompreensões sentiu-se limitado cansado também por causa da saúde e por causa da idade Papa Francisco todas as vezes que ele abre a boca ele pede para rezarmos por ele porque interna e externamente ele encontra incompreensões perseguição julgamentos eu gosto muito de colocar em prática a palavra a palavra que ele me disse quando eu estive com ele pela primeira vez como Papa sejam corajosos sejam ousados se vocês não forem ousados vocês já estarão errando de princípio certamente certamente para responder a pergunta da Nilza eu diria porque muita gente não aprofunda para entender bem a postura do Papa as suas palavras a sua ação Luisa Sampaio de Belém posso casar na igreja sem ter feito a crisma normalmente deve-se receber a crisma primeiro se houver alguma circunstância então você tem que conversar com o padre da sua paróquia começar uma preparação para a crisma se for necessário pode-se casar antes da crisma e a pessoa depois continua a preparação para receber este sacramento Fátima Cardoso de Belém por que devemos nos batizar ainda em criança interessante que o batismo de criança historicamente foi conquistado pelas famílias primeiros séculos era só a pessoa adulta que era batizada e recebia o batismo a crisma a primeira eucaristia como também tem tantos adultos quanta gente está se preparando para ser iniciado na vida cristã agora na Páscoa nas nossas paróquias nós teremos todas as paróquias essas celebrações da iniciação cristã agora os pais e mães de família que conquistaram e convenceram os padres e os bispos de que se o batismo é tão importante os filhos deveriam recebê-lo desde pequenos então é porque é um dom de Deus não é uma coisa que eu tenho que adquirir com o meu comportamento o fato de ser batizado por isso que existe batismo de criança Esmeraldo Pamplona de Belém o que esperar da igreja diante de tanto ataque ao povo e ao pobre devemos esperar você que a igreja e eu também sou que a igreja se coloque na direção da caridade do serviço da disposição diante das pessoas que sofrem que passam por maiores dificuldades que ela seja solidária que ela seja participante que ela seja amorosa diante de todas as pessoas desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém